Olá pessoal da PTV, já estamos de volta e eu quero falar agora com os homens. Verdade, qual a maior dificuldade que você tem na hora de pedir a sua noiva, a sua namorada em casamento, né? E como criar ideias diferentes, originais, para que isso aconteça? Pois é, a Thaís Martarello pode resolver esse caso, né Thaís? Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite e falar desse assunto que é, para nós homens, é meio que delicado, sabia? Sim, é bem delicado. Como surgiu a ideia de ter uma empresa voltada justamente para pedidos de casamento? É, na verdade a gente viu, a gente está nessa fase, né, eu e minha sócia, que as amigas estão casando, que estão ficando noivas, então a gente viu que algumas eram frustradas por não ter um pedido especial e os homens, por mais que quisessem fazer alguma coisa diferente, eles não sabiam como, não tinham ideias, então a gente viu que poderia ajudar esses homens, proporcionando algumas situações diferentes e as mulheres a que o pedido fosse mais especial, mais personalizado para elas. Conta para a mulher esse pedido especial, essa coisa diferente? Conta, conta muito, assim, você pode ter um pedido simples, que óbvio, a mulher, se ela realmente quer casar, ela vai aceitar você pedindo enquanto ela está lavando louça ou de uma forma especial, mas um momento realmente fica marcado para o resto da vida, é uma história, é a maior declaração de amor que um homem pode fazer para uma mulher. Como que vocês conseguem ajudar? Pesquisa um pouco da noiva, pesquisa um pouco do noivo, a vida deles, como funciona? É, a gente pesquisa muito sobre o casal, então a gente conversa muito com esse pretendente, né, esse cliente, para entender qual é a personalidade dela, qual é a personalidade dele, os gostos dela, os hobbies, então a gente vai a fundo, faz algumas perguntas que faz, estigam ele a pensar, a lembrar de várias situações, para a gente poder desenvolver, criar um momento que realmente ela vai olhar e vai falar, nossa, isso é para mim, isso foi feito para mim, isso conta a minha história. Deixa eu mostrar um vídeo aí para você, na Inglaterra teve um pedido de casamento, assim, que deu o que falar, né, o noivo lá, juntou toda a turma aí, mostra um pedacinho para a gente. Nesse sentido, também é capaz de ser feito, assim, organizar os amigos e tal, e fazer um pedido de casamento como esse que aconteceu aí? É super possível, o que a gente busca, as pessoas às vezes veem esses vídeos super inusitados na internet, isso daí é uma super produção, que existe uma empresa por trás, ou existe uma grande produção por trás para fazer que aconteça esse pedido. O pedido de casamento é o momento que você só tem que pensar nela, então você não tem que se preocupar se sua mãe vai achar vergonhoso, ou se é grande demais, as pessoas ainda falam, ai, mas precisa de tudo isso, é um momento que você vai se declarar ali, e você só está preocupada com a outra pessoa, então é um momento muito íntimo do casal. O casamento você programa, então você está esperado. Agora, você receber uma surpresa, toda aquela emoção, você se impressionar com aqueles detalhes, isso realmente faz toda a diferença. Eu acho que histórias nesse universo não faltam, né? Tem alguma história que marcou, ou pela dificuldade, ou pela dimensão, ou pelo investimento do noivo? Olha, todos os pedidos, todos os trabalhos que a gente faz é muito especial, e tem a sua história, tem alguma coisa especial. Já fizemos um que o noivo, a gente estava trabalhando no pedido dele, organizando, e aí ele descobriu que ela estava grávida. Então, a gente fez uma surpresa, então ela foi num almoço, achando que estava indo para contar para os pais que ela estava grávida, mas na verdade ela recebeu o pedido. Então, e os pais achando que estavam indo, por conta do pedido, e receberam a surpresa que é o anúncio de gravidez. Então, foi super emocionante, porque foi, os dois, tanto ela foi surpreendida quanto os pais, os irmãos, com a notícia da gravidez. Então, foi bem emocionante. Fora do país, teve algum? Já fizemos, fizemos na Flórida, em Key West, já fizemos na Argentina, em Buenos Aires, fizemos em Veneza, na Itália, fizemos em Paris já, então a gente só ainda não fez na Lua. O resto a gente consegue fazer em qualquer lugar. Então, Thais, se o céu é limite, pode tudo, então? É, a gente tenta superar as expectativas do cliente, mas nem sempre o que ele imagina na cabeça dele é possível fazer. Por exemplo? Já tivemos um cliente que ele queria alugar uma lancha para que ele pudesse passear nos canais de Veneza. Não pode, é só com gôndola. Então, a gente adaptou para fazer de uma outra forma. Então, a gente contratou um barco, que ele pôde ter um jantar a bordo, nesse barco. Então, fora dos canais, era uma embarcação maior, na parte mais de mar aberto. Então, foi super especial também, mas a lancha não conseguimos. Tem, ao contrário, as mulheres que pedem os noivos? Ou não? Não apareceu ainda? Não, a gente já fez um de uma noiva, uma cliente que pediu o namorado, mas ainda a gente recebe algumas solicitações, mas não vão para frente, porque eu acho que elas ainda ficam nessa esperança. E por que não ela fazer o pedido? Se o relacionamento permite, então a gente apoia, a gente faz de mulher para mulher, homem para homem, qualquer tipo de forma, demonstração de amor, a gente trabalha. Vai lá e cria a história. Isso. Tem site, telefone, como faz para poder encontrar? Essa é a equipe do amor, a equipe do Cupido. Isso. Nosso site é www.opedido.com.br. Nas nossas redes sociais, o Instagram é arrobaopedido. O Facebook, O Pedido Eventos. Lá tem todas as informações, o e-mail é contato arrobaopedido.com.br. Você é noiva, né? Eu sou noiva. E ele pediu você como? Como foi? Porque teve que ralar. É, teve. Ele viu que estava ficando muito difícil, né? Muito desafiador, então ele correu e organizou com a minha sócia. Então foi muito especial, assim. Eu acho que eu fui uma das noivas que mais se emocionou, que realmente me pegou totalmente de surpresa. Eu não esperava. Foi num ensaio de uma escola de samba, na Rosas de Ouro, porque eu adoro, meu sonho é ser rainha de bateria de escola de samba. Então eu fui curtir um ensaio, e aí os passistas colocaram um adereço na minha cabeça, me levaram no palco, então estava achando que eu ia virar passista naquele dia. Sim, sim, sim. E aí apareceu todos os meus amigos familiares saindo debaixo do palco, segurando letras escrito, Thaís quer casar comigo? E aí ele apareceu, se declarou, ajoelhou, fez o pedido. Foi realmente muito emocionante. Teve chuvas de balões, então foi muito especial. Eu não esperava mesmo. Antes eu tentava explicar para os clientes qual que era esse sentimento, sem ter vivido. Hoje, tendo vivido, eu posso dizer o quão é especial. A gente toda vez que vê as fotos, assiste os vídeos, eu me emociono, a gente chora junto, a gente relembra os momentos, porque realmente é muito especial. Não dá para explicar esse sentimento. Parece que sua alma sai do corpo, que você está vivendo um sonho, que aquilo não é realidade. É muito especial mesmo. Manda um beijo para o Pedro. Pedro, um beijo, te amo. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade. Super simpática, espero que você de casa comece a procurar. Agora, vai casar? Está pretendendo pedir a sua namorada em casamento? Não tem ideia? Procura o pessoal da Thaís lá, que vai ajudar você. Com certeza, obrigada. De nada, eu que agradeço. Até mais. Gente, não sai daí que o APTV continua e tem muito mais.